A alimentação dos equinos deve ser colocada em prática com base em técnicas e tecnologias desenvolvidas a partir do conhecimento das exigências nutricionais desses animais. Deve ser considerado também o funcionamento do aparelho digestivo, cujas principais características são a adaptação à digestão de fibras vegetais e a ingestão de alimentos em pequenas quantidades, seguidas vezes ao longo do dia. O problema é que a criação de equinos com uma atividade econômica cada vez mais intensiva tem determinado a necessidade de fornecimento de uma dieta cada vez mais dependente de alimentos concentrados e de forragens conservadas. Sem contar que a intensificação também leva a um aumento das exigências por desempenho. Fui pensando na complexidade e amplitude desse tema que esse curso foi elaborado. Tem por objetivo levar até criadores, manejadores e técnicos informações detalhadas sobre a nutrição e o manejo alimentar dos equinos. Vejamos os assuntos abordados. Alimentos e formulação de dietas para equinos, em que você estuda os fundamentos da nutrição e vê como avaliar o estado nutricional dos animais e os tipos de alimentos que podem ser usados na dieta das diferentes categorias animais. Alimentação de garanhões. Aborda as diferenças de manejo dos reprodutores em confinamento ou em piquetes. As variações nas exigências nutricionais desses animais. A definição da dieta e o manejo alimentar rotineiro que precisa ser adotado. Alimentação de éguas. Mostra o manejo alimentar das éguas em pastagem ou em confinamento. As variações das exigências nutricionais e das dietas entre éguas solteiras, gestantes e em lactação. Alimentação de potros. Aborda as formas de suplementação para os potros em aleitamento com destaque para o uso do creep feeding e o manejo alimentar dos potros desmamados. Alimentação de animais de trabalho. Discute os principais problemas nutricionais e apresenta alternativas para manter a tropa bem alimentada, mais resistente ao trabalho de montaria e tração e com maior vida útil na fazenda. Por fim, alimentação de cavalos de esporte. Apresenta e discute as variações nutricionais dos diversos esportes e o manejo nutricional e alimentar dos cavalos atletas. Estes conteúdos serão apresentados pelo professor Eduardo Vilela Vilaça Freitas, que é zootecnista, doutor em nutrição de equinos. Foi consultor na área e professor de equinocultura da Universidade de Uberaba, Uniubi, e é supervisor técnico de equinos da Guabi Nutrição Animal. Neste curso, vamos abordar sobre a nutrição dos cavalos. Os tipos de alimento, como fornecer esse alimento para o cavalo. E uma coisa importante, né? O cavalo, fácil engordar um cavalo. Difícil é nutrir adequadamente ele. E aí vamos abordar esses assuntos para você ter sucesso nessa empreitada. Acompanhe os conteúdos abordados pelo professor Eduardo, que de forma detalhada e tecnicamente embasada, apresenta as mais importantes tecnologias de nutrição de equinos. Este curso é de grande valor para a capacitação de técnicos e manejadores, além de fonte de informação para os criadores e gestores de áreas e empreendimentos agrícolas. Legenda Adriana Zanotto